Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E manos, amanhã é o grande dia, amanhã é o dia da nova atualização, da nova temporada, na verdade, né, no Fortnite, a temporada 4. E eu estou muito ansioso para saber o que vai acontecer com o jogo, né, se vai mudar alguma coisa no mapa, o que vai acontecer com o meteoro, e também os personagens do novo passe de batalha, né. Vocês estão ligados que a Epic Games já divulgou a foto lá dos personagens dentro do meteorito, lá do raço do meteoro, e que tudo indica, né, que serão super-heróis e vilões, porém ninguém sabe ainda, né, 100% de certeza. Então amanhã todo mundo saberá qual será o tema do passe de batalha, o que vai acontecer com o mapa e tudo mais, mano. Então fiquem ligados aí, porque amanhã, de manhã, às 4h30 ou às 5h da manhã, no horário de Brasília, beleza, terá a atualização aí da nova temporada no Fortnite. Eu estou muito ansioso e eu também acho que vocês estão, né. E lembrando, né, que a Epic Games divulgou os personagens e por enquanto foram 4. Eu ainda acho que terá mais um, né, que tipo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles não divulgaram o quinto e último, eu acho, né, personagem aí do jogo. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, era só uma noticiazinha aqui, porque amanhã é de manhã e amanhã é feirado, né, então tipo, já que é feirado nacional, muitas pessoas estarão jogando de manhã, de tarde, então fiquem ligados aí, se você quiser jogar logo depois que lança, 4h30 da manhã, 5h, terá a atualização aí da nova temporada e você poderá ver tudo que você quiser, beleza? Eu tenho certeza que terá uma mudança muito grande aí no mapa, né, por causa do meteoro e tudo mais, mano. Enfim, mano, comente aí se vocês estão ansiosos ou não para essa nova temporada, eu estou demais, tá ligado? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo e na nova temporada, valeu! E eu fui! E...